Nayara Azevedo surge exibindo sua produção para mais um dia e chama a atenção na web. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Nayara Azevedo encantou os fãs do Instagram ao mostrar a produção escolhida para mais um dia. A cantora ainda comentou sobre algumas novidades e deixou os seguidores ansiosos com uma legenda misteriosa na publicação. Com um vestido preto todo trabalhado nos brilhos e na transparência, a artista impressionou ao exibir suas curvas marcantes no modelo Justinho que evidenciou ainda mais a boa forma de Nayara nos registros. Bom dia! Ansiosa para contar para vocês sobre ontem! Disse a ex BBB na legenda. Linda demais! Meu Deus do céu! Disparou ninguém menos que o ex BBB, Vini, colega de confinamento da cantora no Big Brother Brasil. Essa mulher é de parar o trânsito com essa beleza toda! Exaltou outra fã da musa. A Nana Zita nunca decepciona a gente, né? Exaltou um terceiro! O que vocês acharam das fotos postadas por Nayara Azevedo e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like! Um abraço e até a próxima!